A gente comia na escola, porque a gente ia muito cedo, ia às oito e voltava às quatro. Então o fazendeiro era muito rico e ele dava, tinha um refeitório para as crianças e tinha um para nós. Ele pagava a cozinheira, tudo. E só não dava carne, porque na fazenda não tinha carne todo dia. E nós levávamos a carne. E nós tínhamos acabado de almoçar e as crianças também tinham acabado de almoçar e voltamos para a escola. Era um grupo escolar. E quando a gente ia voltando para a escola, a gente começou a escutar uma militaria enorme. E o que foi? Foi uma que voltava para a outra e começamos a correr. Quando chegamos lá, o servente estava apaziguando as crianças e a gente olhava para o céu, estava tudo no pátio. E nós também, que olhamos, tinha três discos voadores vindo na nossa direção. E todo mundo gritando e chorando, as crianças gritavam na gente de medo. Não é nada, não é nada, você disse voadores, você disse voadores. Não é nada, a gente tinha medo. Aí, aquilo era como se fosse uma enorme bacia, mas tinha a parte de cima que era uma bacia também. E tinha janelinha, e tinha janelinha, e eram três, e eles vinham em linha reta. Aí, quando eles chegaram em cima, eles pararam. Ficaram um tempo parados. Depois, eles andavam um pouquinho, eles não fazem culpa. Para, toma a direção que quer. Para, a hora que quiser, no céu. Aí, andaram mais um pouco na direção, atirei, pararam e sumi. Gente, essa é uma hora, Ana Cecília. É só não ficou com medo? Todo mundo, todo mundo, né? E a que ano foi, agora? Ah, isso daí foi, eu estava no gancho-pé, assim, foi em 56, por aí. Mas você via perfeitamente, porque eles chegaram bem baixinho. Não tinha barulho? Não tinha barulho nenhum. E aquilo brilhava como se fosse niquelado, assim. E tinha janelinhas, não na parte de baixo da bacia, na parte de cima. E eram três. E parava, tudo bem, parava aqui. Se der parava, parava. Eu e todas as outras professoras, e todas as outras crianças da escola, elas gritavam de medo. Nem teve aula de tudo, assim. Até acomodar. Nossa. Meu Deus, hein. Fala de outro mundo. E olha, só quem viu pra acreditar. No dia seguinte, eu tive uma empregadinha que morava no Morro do Cristo. O São José tem um morro alto, onde tem o Cristo da Vendor. E ela chegou contando que de noite, um disco voador, ela não disse disco voador, ela descreveu. Pousou perto da casa dela, e que eles quase morreram de medo. E quando foi embora, deixou tudo queimado no chão. O capim, o pessoal foi todo bem, estava queimado mesmo. Gente, acho que deve existir essas coisas mesmo. Não, que existe, existe. Agora, de onde? Onde vem, né? É estranho. Chamava Fazenda Guaxupézinho. Agora, isso daí, é só pegar a lista dos alunos daquele tempo e consultar. Todos viram, eles gritaram de medo. E a colônia inteira, viu? Era mais ou menos o que nós almoçávamos. Travávamos às 10h, saímos ao meio dia para almoçar. Era entre meio dia e uma hora. O sol quente, aquilo brilhava, sabe? No sol. Porque se fosse à noite, falou. Peraí, podia pensar. Isso daí era outra coisa. Era um balão. E aí, eles não viram direito, né? Não, mas estava claro, né? Claro. Era meio dia, ali de meio dia e uma hora. Nossa. Então, a senhora foi duas vezes, né? Eu vi duas vezes. Acho que eles gostaram da senhora, hein? É. Acho que gostaram. Acho que achavam que eu ia pedir pra mim. Colocavam festa daí. Nós estávamos aqui. Alguém tinha compromisso em São José às 8, 9 horas da manhã. Porque nós saímos daqui muito cedo, 4 horas. E era longe, a estrada era ruim. E quando nós íamos chegando em São José, é mais ou menos pronto, casa branca de São José. E era um cerrado, não é nada deixado lá. E, de repente, a gente vê no meio do cerrado, assim, não muito longe, que nem um farol imenso. As meninas estavam dormindo lá atrás. E o meu marido falou assim, olha o que é aquilo. Ele não acabou de falar, a gente viu, assim, esperando a estrada, no acostamento, que nem um batalhão, assim, de uns homens vestidos do mesmo jeito, com a mesma roupa, o tipo da mesma roupa, altos, com as pernas enormes, acho que eles tinham uns 3 metros de altura. e vindo e marchando. Ele falou, pelo amor de Deus, vai, que me disse alguma coisa para nós. E ele tremia, que ele não estava vendo. E eu também. Aí, passamos e conseguimos passar, quando acabou de passar, ele falou, graças a Deus, que olhamos para trás, não vinha mais nada. Ai, que arrepio. Nem a luz, nem aquela gente. Olha, que medo. Nossa. Parecia, gente de outro planeta. Nossa. Eles dizem que lá tem isso, porque poços de calda é pertinho e tem muito grande. mas o que o horário tem a pensar? Eu acho que eles pesquisam. Ah, entendi. Pode ser. Pode ser provável. Não é possível que seja só quem que tenha a visa, né? Eu não sei. A gente conta, tem gente que acredita, tem gente que acha que eu não vou. Como é que eu ia inventar? Como é que eu ia inventar? Nossa. E essa ainda, meu marido que viu, já não é esse outro, tem muita gente viva, que eram alunos meus, que estão lá, que podem provar. uma viva, que são mulos, e aí,